Ufa papai, chegamos aqui no santuário Ficante Eu e meus bebês aqui Hoje vamos fazer um treino De ombro Vamos explodir essa ombreira Hoje, eu virei o boné pra trás E tá parecendo que eu tô com olheira, né mano Tô não, tô não, tô firmão Outro naipe, outro nível Outro meca, outro rap Outro sorriso, eita Hoje vamos puxar a ombreira Fazer umas reflexõezinhas Aí, tava refletindo, né É muito engraçado quando Amigos, relações Interpessoais, seja com amigos Namorados, indicantes Quando acabam os benefícios, quando acabam O lucro, acaba O interesse, né De amigo, de amor da vida De namorada, de bradezaço De parceira, de guerreira De inimigo, sabe E a pessoa Às vezes tem capacidade De pegar uma encomenda Que chegou na casa E dar um toque Beleza, que encomenda Que você tava esperando aí Já que eu fiz Tirar da minha casa Falei pra você colocar lá Deixar na casa do parceiro Da parceira, né Que aí chegava direitinho Não tinha essas infantilidades Mas beleza Segue o treino Segue o foco Se não quiser dar Fica pra tu Pobre Espírito Só há Deus que decide Quando você vai Só há Deus que decide Quando você cai Só há Deus Você cai Você trai Você vai Você volta Você sai Você some Conde nome Você brota Você pede Você faz Você isqueiro Você gás Você fede Você traz Nave negreiro Mentira é igual sal Igual jogo É fatal Vicioso Perigoso Venenoso É mental Faz você Faz pensar Em quem tá Te ouvindo Faz você Faz pensar Pra quem cê Tá mentindo Faz você Acreditar Que acreditarão Faz você Joelhar E vimper De perdão Faz trair Confiança De quem te Ajudou Faz gerar A vingança De quem sempre te amou Faz você Faz sorrir Faz você Faz chorar Faz você Iludir Pra você Lamentar Ninguém é mais Que ninguém Ninguém é mais Que uma bala Ninguém é mais Que o destino Quando bate na cara Então vai Só Deus Que decide Quando você vai Só Deus Só Deus Que decide Quando você cai Só Deus Que decide Quando você vai Só Deus Que decide Quando você cai Quando você vai Você engana os fiéis Jogando nome na vala Você engana bandido Você é doente Não sabe Você é louco de pedra Você é louco de bala Você é louco de whisky Você capota e não para Você é foda Você cola Você joga Desenrola Você fala E faz sala Você canta Comemora Você rala E é mala Você cala E azara Você para E dispara Você goza Com a vitória Você pá Você tá Você quer Quer secar Você já Vai brilhar Esse alguém Vai chegar Vai trincar Vai somar Vai chegar Dividir Vai limpar Te ajudar E você Destruir Só há Deus Que decide Quando você vai Só há Deus Que decide Quando você cai Só há Deus Só há Deus Que decide Quando você vai Só há Deus Que decide Quando você cai E decide E decide Só há Deus E decide Só há Deus E decide Só há Deus Chega parceiro Só há Deus Só há Deus Mentira tem perna curta É assim que fala Só Deus que decide quando você vai Só Deus, só Deus Só Deus que decide quando você cai Só Deus, só Deus Só Deus que decide quando você vai Só Deus Só Deus que decide quando você cai Só Deus, só Deus Só Deus que decide quando você vai Isso é para todos aqueles que batalham sozinhos. Todos aqueles que sentem que ninguém mais acredita neles. Eu tive que aprender a lutar sozinho. Eu tive que ir fundo na escuridão. Eu tive que enfrentar grandes desafios internos. Eles acharam que eu não podia fazer isso. Eles disseram que eu não tinha talento. Disseram que era impossível. Eles estão certos. É impossível. Para eles. Mas eu tinha que decidir. Porque até você fazer isso, até você se olhar no espelho e reconhecer que você é o problema, você nunca será capaz de se transformar na pessoa que é capaz de alcançar todas as coisas que deseja. Você é o problema. O único problema. Sua mentalidade é o problema. Sua atitude é o problema. Não é culpa de mais ninguém. É sua. Você não se sente sozinho porque está sozinho. Você se sente sozinho porque não está em paz consigo mesmo. Você se sente sozinho porque não se ama. Você se sente sozinho porque foi condicionado a acreditar que precisa de outra pessoa para completá-lo. Você se sente sozinho porque está se comparando aos outros. Você não precisa disso. Você se sente sozinho porque ainda não percebeu que existe um propósito maior para a sua vida. Você se sente sozinho porque só pensa em si mesmo. Olha, se sua missão era fazer o bem aos outros, servir aos outros, amar os outros e dar o melhor de si para todos que encontrar, não há solidão lá. A solidão só pode existir quando seus pensamentos estão 100% focados em si mesmo. É isso aí, guerreiros e guerreiras. Concluindo aí o treino, mano. Era para ser só... Só ombreira. Já mandei costas. Mandei um pouquinho de bíceps e fiz poucas ideias, mano. Demorou? Mano, não vou ficar falando muito não. Estou meio sem paciência aí já, mano. Muitas fitas aí lá de fora da bolha incomodando, entendeu? Então, o som aí, o vídeo que vocês curtiram já falou tudo. Já fala por si próprio, beleza? Fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem ligeiros nas traições. Cuidado com as traições. Muito cuidado quem fala que gosta de você, quem fala que te ama, quem fala que vai sempre estar com você. Muito cuidado. Não é verdade, nunca será verdade, nunca foi verdade. Então, prestem atenção. Primeiro você. Você é o sol. Você brilha, você aquece. Você queima. Não deixa ninguém ser seu sol, tirar o seu calor, o seu brilho. Demorou? Poucas ideias. Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado. Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado. Venciado, homenageado, premiado pelos homens. Por Deus abençoado.